Início do plantão tira dúvidas do Crefito 3 sobre condutas na UTI para pacientes com a Covid-19 e a repercussão desse plantão tira dúvidas em todo o Brasil. A gente também vai falar sobre o início da volta à vida normal no estado de São Paulo e mais outras notícias neste resumo da semana. Nesta semana, os coordenadores da Frente Especial de Fiscalização do Crefito 3 começaram a receber as dúvidas dos profissionais sobre condutas na assistência aos pacientes nas UTIs nos casos de Covid-19. Esse plantão tira dúvidas é uma das ações da segunda etapa de Estratégias da Frente que vai oferecer esse apoio técnico e científico para quem está na linha de frente do enfrentamento da pandemia. Mas o início dessa segunda fase não significa que a primeira etapa que focou na biossegurança das equipes terminou. A Frente de Coordenadores continua vigilante para essa questão da oferta de EPIs nas instituições. Na quarta-feira, dia 27, o governo de São Paulo anunciou as medidas que vão ser adotadas a partir da próxima semana em todo o estado, para o início da flexibilização do isolamento social e para o fim da quarentena, que ainda segue até o dia 15 de junho. As atividades econômicas vão ser retomadas em etapas. Mas o governo conta com a colaboração de todos para garantir que não vai ser necessário decretar uma nova quarentena. Por isso, é importante já começar a planejar as medidas que vão garantir a segurança para os seus pacientes nas clínicas e nos consultórios. O Crefito 3 realizou, inclusive, uma live a respeito desse assunto. Acesse lá! Depois de muita desinformação, parece que a novela sobre a isenção para profissionais de saúde no rodízio de veículos da capital terminou. Mas não com um bom resultado. As regras do rodízio voltaram a ser as mesmas de antes do início da quarentena. Nesse caso, só tem isenção quem sempre teve. Na categoria de profissionais de saúde, apenas os médicos. Segundo a Prefeitura, na semana de 11 a 15 de maio, quando valia a isenção para quem se cadastrou, as multas aplicadas não vão valer. Mas se você se cadastrou e ainda assim foi multado, o Crefito 3 tem uma cartilha no site orientando sobre como contestar essa multa. Faz só uma semana que o Crefito 3 divulgou o canal para que os profissionais que estão prestando assistência nas UTIs aos pacientes da Covid-19 enviem dúvidas sobre procedimentos, sobre condutas. Em apenas três dias, o Crefito 3 já havia recebido mais de 50 pedidos de ajuda para resolver essas dúvidas. Cerca de 70% eram dúvidas de profissionais de São Paulo. A boa surpresa foram os pedidos de esclarecimento de dúvidas vindos de fora de São Paulo. Profissionais de Estados do Sul e do Nordeste enviaram perguntas que já foram respondidas pelos especialistas da Frente Especial de Coordenadores do Crefito 3. A cada semana, mais profissionais procuram e acessam as lives que o Crefito 3 está realizando nas redes sociais. Mais de 20 mil acessos às mais de 50 horas de transmissão que começaram junto com o início da quarentena. Isso mostra o quanto os profissionais estão com sede de informação e o Crefito 3 atende a essa necessidade, oferecendo conteúdo apresentado por profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação. Você ainda não acompanha as lives? Nas redes sociais do Crefito 3, você recebe as informações sobre as próximas transmissões. Essas e outras notícias você encontra no site do Crefito 3 e em nossos canais de comunicação. E não deixe de ouvir o Movimenta, nosso podcast diário de notícias. Atualize-se sempre. Aproveite. É tudo para você. Aproveite. 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 Aproveite.